E aí, pessoal, vamos falar hoje desse filme que eu achei bem engraçado, até que é um dia de fúria, porque não sei o que botaram na comida do Michael Douglas, mas que ele ficou enlouquecido nesse filme, ele ficou. Eu achei muito interessante, assim, porque do nada ele começa, sabe, ele bate em todo mundo, ele ataca todo mundo, achei bem legal, e mostra, assim, uma pessoa completamente desequilibrada ali, procurando a família, só que ele já não era bem-vindo na família dele, porque ele já tava, né, bem mais pra lá do que pra cá. Então, é um policial ali, que é o Robert Duval, ele tá se aposentando no último dia dele, e ele nunca teve, assim, um dia no campo, mas nesse dia ele resolve ir atrás desse cara louco que tá pela cidade ali fazendo um monte de delitos, e aí é ninguém menos do que o Michael Douglas, né, e ele é o William Foster, e aí, nossa, é uma atrás da outra que ele faz, e acaba sendo umas coisas, assim, que sem querer, querendo, como diria o Chaves, ele faz, então é bem legal, assim, é bem interessante até, é bem emocionante.